Salve galera, beleza? Eu sou o Xano trazendo mais um vídeo pro canal. Lembrando, se você não é inscrito aqui, você não se esquece de like e ativa o sininho. Eu tô aqui num jogo aqui, mano, que é o jogo do Kine aqui, mano. Esse Kine aqui, ele é a DM de evento do Roblox. E eu tenho ele de amigo, meio que eu sou ele de amigo. E ele me falou que tem um item grátis nesse mapa dele aqui. E eu vou tá ensinando pra vocês, beleza? Link do mapa tá na descrição, mano. Caso eu esqueça de deixar a descrição, esse daqui é o nome. Mas eu prometi que eu não vou tá esquecendo. E aqui, mano, você pode tá pegando esse item grátis aqui, mano. E fora que você ganha esse aqui. Mas, mano, o interessante é esse item de graça que não vai tá ganhando, beleza? Link do mapa na descrição, o que que tem que fazer, mano? Você pode tá vindo aqui, ó. Você já pode tá pegando, só apertar aí. Caso você não tenha aquele chapéuzinho totalmente de graça. Você vem aqui, mano, e tá falando aqui, ó. Bad Request. E pode ver que tem tipo três mapas diferentes. Não vai ter que tá pegando esses emblemas em três mapas diferentes. Você pode tá vindo aqui, ó, mano. Tá vendo que tem Floor 1. Aí você desce lá, mano, que de lá ele vai tá te levando. Vai tá os três mapas aqui, ó. Beleza, mano? Tem o 1, o 2, mano. E o terceiro tá lá. Nossa, tá do outro lado aqui, doido. Tenho que dar mó rolê aqui. E eu vou tá ensinando você estar pegando aqui, beleza? Aproveitar que eu tô com ele, né, mano? Agora o Chauzinho tem acesso com a DM, beleza? Então vamos lá, mano. Primeiro eu vou tá entrando nesse daqui. E eu vou tá vendo lá como é que é. E eu ensino para vocês aqui, beleza? E, beleza, depois de entrar no mapa aqui, mano. Você vai tá nascendo desse lado ou daquele lado. O importante é você ir aqui no meio aqui. Eu tava fazendo aqui já pra ensinar certinho, hein? Pra não ter erro. Você vai ter que tá falando com esse cara aqui, beleza? Você clica no primeiro inglês. E você só vai clicando no verde, beleza? Depois que você conversar com ele, vai tá aparecendo isso aqui do lado, mano. E você vai ter que tá pegando 13, beleza? Pra assim você tá ganhando o primeiro emblema. Lembrando que são três emblemas pra você ganhar o item grátis lá, beleza? Um fica aqui, mano. Que é bem perto aqui. Eu vou tá dando um rolezinho no mapa aqui, mano. Eu vou tá procurando. Eu vou tá mostrando os locais para você. Os que eu for vendo, beleza, mano? Então esse aí, assim que eu ver o próximo aqui, eu mostro pra vocês. Beleza, eu acabei de ver uma coisa aqui que eu vou ter que olhar casa por casa. Mas, mano, aquela que eu peguei tava ali. Você vai tá seguindo reto, mano. E você vai tá vindo aqui, ó. Nesse local aqui, mano. Que tem um aqui dentro. Oh, meu Deus. É nessa porta aqui, ó. Que tem um aqui dentro. Então, mano, pelo jeito eu vou ter que olhar em casa e em casa. Mas o importante é que eu vou tá mostrando as localizações pra você. Aqui, ó. Tem mais um aqui, ó, mano. Então só nessa daqui, ó. Já foi duas, mano. Então já coletamos três. Então vamos lá pro próximo. Agora eu vou ter, agora eu tenho certeza que eu vou ter que tá olhando em casa, em casa. E beleza? No mesmo local aqui, seguindo daquela casa, mano. Você já vai tá vindo aqui, ó, mano. No carro, nos bombeiros aqui, beleza? E você já pega mais um, mano. Esse aqui já foi o quarto. Ó a minha camisa aqui, mano. Caraca. Aproveitar aqui. Deixa eu só ver se tem mais um aqui. Vou tá vendo a parte de cima também, mano. Tem minha camisa ali, ó. Junto com a dos bombeiros, mano. Caraca, que top, mano. Muito bonito. E assim que eu ver o próximo aqui, eu volto. E beleza? Depois de sair do bombeiro aqui, mano. Já tem, ó, aqui, ó. Já tem mais um aqui, ó. Eu tenho até uma estátua aqui, ó, mano. Caraca, mas não tem três, mano. Então vamos tá coletando aqui primeiro, mano. Aqui na prainha também, mano. O mapa não é pesado, galera. Então é bem de boa aí, beleza? Vamos aqui para o próximo aqui, mano. E GG, mano. Vamos ver se eu só tenho aqui embaixo aqui, ó, mano. Do nada o bombeiro sentou ali, ó. Bora ver se tem aqui, ó, mano. Não tem, mas tem minha camisa aqui, pelo menos. Então vamos lá para o próximo, mano. Beleza? Assim que sair da praia aqui, mano, acaba que tá um perto do outro, né, mano? Isso aqui é muito bom, mano. Aí eu catei esse aqui oito, mano. Tem mais um aqui, ó. Mais dois ali. Então já vai tá sendo dez, mano. Tem que dar uma unhadinha aqui, ó, mano. A maioria ficou tudo no spawn, né, mano? O bom é isso aí, mano. Então vamos dez, mano. E vai tá faltando só mais três, beleza? Pelo jeito tem um aqui, ó, mano. Ah, não. Não tem um. Eu precisava que era um ali. Vou tá dando mais unhadinha agora pra esse lado aqui, ó, mano. Que eu não fui. Provavelmente vai tá dentro de uma daquelas casas ali, mano. Como eu falei, mano, dentro da casinha aqui, ó. Já vamos tá pegando aqui, mano. Agora falta só duas, mano. Falta só duas. E nós já vai tá ganhando o primeiro emblema. Que difícil tá pegando esses itens. Vai, mano. Mas vale a pena, beleza, mano? E saindo da próxima ali, mano. Você entra naquela e você entra nessa daqui, ó. Já vai bater de frente aqui, mano. Eu acho que eu fiz um cálculo totalmente errado antes. Não, é. Só falta só um, mano. Tem vários itens aqui, ó. Caraca, mano. Dome só item caro. E vamos aqui, mano. E o próximo já tá aqui, ó. Caraca, tudo junto um do outro, mano. Caraca. É, eu fiz um cálculo totalmente errado. Mas provavelmente o último vai tá aqui, ó, mano. Nessa casinha aqui, ó, mano. Porque, mano, não faz sentido aí. Será que vai tá aqui? É, tá aqui, ó, mano. Vamos aqui tá pegando. E nós já vai tá ganhando o primeiro emblema, beleza? Coletamos aqui. Não, ué, pera. Nós coletou 15 de 13. Acho que agora nós tem que tá falando com o cara lá de novo. Beleza. E chegando o cara aqui, mano. Pode tá falando com ele aqui, mano. Aí, ó, vamos lá. Vai falar pra vocês pegarem os itens aqui, ó. Heward. E beleza, mano. Sumiu aqui, ó. E já ganhou o primeiro emblema. Já ganhou o primeiro emblema. Agora, bora pro próximo. Belezinha. Aí depois você pode tá voltando aqui pro option. Só chegar aqui, ó, mano. Aqui, ó. Já carregou. Já foi uma, mano. Agora temos que tá voltando aqui, beleza? Vamos lá pra parte de baixo pra nós ir para o próximo jogo. Lembrando que os jogos tem servidores VIP, galera. Então você cria um servidor VIP totalmente de graça. Só você chegar aqui, ó, mano. E beleza. E você dá join. Que ele já vai tá te teleportando para dentro do jogo. Galera, esse daqui o Kini acabou de me falar ali, mano. Que é só você tá entrando no jogo que você já ganha, beleza? Só um emblema aqui, mano. Então eu vou tá mostrando pra vocês aqui, ó. Que eu realmente já ganhei um emblema. Você vem aqui, mano. E tá aqui, ó. É esse emblema que você precisa, mano. Só pra você entrar no jogo, você já ganha. Então bora voltar lá no jogo e bora pro último, mano. Agora se ele... Mano, pelo que ele me falou, agora nós temos que tá fazendo uma caça, beleza, mano? Agora como é que vai ser essa caça aí, mano? Nós vamos tá vendo agora. Deixa eu só ver aqui se realmente já coletou, mano. E vamos tá vendo? Sim, mano. Agora vamos para o último, beleza, mano? O último aqui. Vai tá sendo uma caça muito louca, mano. Lembrando que se você não deixou o like, deixa aí, se inscreve. Ativa a sua notificação. Entra aí, mano. E pega tudo, beleza? Eu tenho um tobogã gigante aqui. Eu acho que eu poderia tá pulando ali, né, mano? Caraca, mano. Eu dei essa volta toda. Vamos pro último que agora nós temos que tá fazendo uma caça, beleza? Vamos aqui tá dando join. E assim que estiver lá, eu volto. Galera, eu acho que eu... Acho que esses dois últimos jogos... Acho que a caça era aquele que nós já fez, mano. Do primeiro. Porque olha aqui, mano. Vou tá tirando... Vocês tá vendo minha tela inteira? Vamos aqui, ó. E eu já ganhei o emblema só por tá entrando no jogo, galera. Então a caça era aquele primeiro lá, mano. Que era daqueles 13. Então bora aqui voltar pro festival aqui do Kine aqui, mano. E vamos dar uma olhadinha lá, mano. Eu acho que o festival, ou a caça que ele tinha falado... Acho que era aquele primeiro lá, mano. Acho que nós já terminou, beleza, mano? Agora vamos aqui, mano. No NPCzão bolado aqui, ó. E é isso aí, mano. Já coletamos ali, ó. O dali. Agora vamos tá vendo aqui, mano. E cadê? Aqui, ó. Beleza. Consegui o emblema aqui, o Kine aqui, ó. Cole, legal, mano. Consegui. Tá completando aqui, ó, mano. GG. Agora vamos tá dando uma edinha no inventário aqui, mano. Vamos lá no inventário aqui. Deixa eu só dar F5 no mapa aqui. Pode fechar isso aqui, mano. E aqui, ó. Beleza. Já ganhei aqui o último. Vamos aqui no avatar agora. Vamos tá dando uma edinha aqui, mano. Quem falou que tinha um item grátis, mano. Agora qual que é? Eu também não sei, mano. Mas é isso aí, galera. Como eu expliquei lá no começo, isso aqui é um evento não oficial. Acabou que eu confundi o item grátis. O item grátis é aquele chapéuzinho lá da Tailândia, beleza? Mas lembrando que esse Kine aqui, mano, ele é a DM de vários eventos do Roblox. E ele, mano, agora eu vou tá conseguindo acesso antecipado nesses eventos aí, mano. Por isso que eu fiz mais esse vídeo aqui para tá de dano, mano. Então só pega esse emblema dele, mano. Que se várias pessoas pegarem, mano, ele vai continuar me dando acesso antecipado, beleza? Você vem, entra aqui no jogo aqui, mano. Vem no shopping aqui, ó, mano. Que tem esse acessório aqui, ó, mano. Que é esse item aqui, ó, totalmente de graça. E, mano, que é o chapéu da Tailândia. Se eu não me engano, eu tenho o teu do Brasil, né, mano? Eu nem lembro muito. Mas você pega aí, mano. Depois você desbloquear os três. Você vem aqui que você vai tá ganhando lá o emblemazão, beleza, mano? E, mano, deixa o like e se inscreve. Como eu falei, mano, o evento é não oficial. Tá o Kine aqui, ó, mano. Vamos tá empurrando ele aqui. Ele é gringo, mano. Ele tá falando umas línguas meio duvidosas aqui, mano. Não tem como jogar até ali pra fora, mano. Mas é isso aí, mano. Deixa o seu like e pega aí, mano. Vocês viram lá que é bastante simples a caça lá, mano. Mostrei todos os locais pra você. O cara tá pedindo robux aqui, mano. Que língua é essa? Esse cara tá falando, eu também não sei. Tem diversas coisas no mapa aqui. Aqui é o elevador, mano. Tem o tobogã. Tem diversas coisas que vão tá chegando aí, mano. Lembrando que o Kine aí vai ter a venda dolo tonight, mano. E ele vai tá me dando acesso antecipado em algumas coisas que eu tô tá mostrando para vocês, beleza? Então é isso aí, mano. Deixa o seu like e se inscreve aqui, mano. Olha o tamanho desse tobogã aqui, filho. Pegando nunca de ministro. Então é isso aí, fiquem todos com Deus e fui!